Aqui tem, aqui tem a Vera Hacher, aqui tem a Angela que separou muita coisa legal porque a coleção inverno aqui da Vera Hacher tá linda, né Angela? É verdade, agora veio a linha da Belarte Olha, essa linha da Belarte tá linda, os vestidos, as jaquetas, olha os blazerzinhos Muito lindo, olha esse vestido aqui, os vestidos estão na faixa de 60 reais? Os vestidos estão saindo a 60 reais, vestidos e calças a 60 reais Vestidos e calças a 60 reais, agora olha essa peça aqui, que linda daí você pensa, né, que é uma calça e uma blusa, não, é um macacão, gente olha que macacão lindo, quanto esse macacão? 70 reais 70 reais e ele realmente é maravilhoso, daí ó, esse blazerzinho por 60 reais esse vestido lindo aqui por 60 reais também daí tem esse vestido aqui, olha que graça de vestido, 60 reais esse casaco de lã, de lã mesmo, ó, casaco compridinho de lã, lindo, por 140 reais essa jaqueta maravilhosa, olha que jaqueta linda, por 70 reais e a calça de alfaiataria, olha que calça linda, por apenas 60 reais ou seja, chique realmente é pagar pouco agora se você quiser comprar uma carteira, uma carteira mais linda que a outra aqui você encontra a carteira a partir de 10 reais tem as malas também, tem os acessórios e tem muita roupa você tem os vestidos de festa, chegou coleção nova daí tem vestido de festa a partir de 60 reais e olha, tem bolsas, tem tudo de bom, né, chique é pagar pouco Vera Reich, você compra, não compra com cartão de crédito e de débito só com dinheiro ou cheque e uma equipe maravilhosa te esperando aqui porque aqui realmente tem, não tem? aqui tem e lembrando que na Copa do Mundo, nos Jogos do Brasil a loja vai funcionar, qual horário? no horário das 8 às 16 horas às 8 às 16, então ó, nos Jogos do Brasil horário da loja das 8 às 16 horas qualquer coisa, entra no site, vê no Facebook vem pra cá, porque aqui tem rua São João da Aliança, que número? número 79, altura do 4006 da Avenida Doutor Timóteo Penteado e o telefone é 2452-6441 então, vem pra cá que aqui tem e ó, achei que ia pagar pouco, vem pra cá